Está se passando em 5 mil campeões, uma delada viu pra caramba Uma moto zero agora para o campeão dos campeões Ele é o primeiro lugar, lembra também a moto zero Porque a moto extra não foi pequena na moto extra Portanto aí, Lucas aqui vem, abre na jornada Aqui também está no Catalu Muito bom dia a você Muito bom dia campeonato da TV do Imortal E escuta o final da categoria aspirante agora Disputando o título em uma moto zero aqui logo E será o campeão Está tudo bom dia Agora, ao presidente do Carvalho Lucas representando Azul, que agora, a Carvalho A capitana forró, o que é forma Passou a volta na Câmara do Carvalho A Câmara controla, ex-representando Carvalho Júnior, vai, 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 volta lá Já vem, vai, 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 vai Vai, 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 vai A Câmara da Câmara do Carvalho Lembrando que a premiação da moto extra da Pernatel 6 Que estão concorrendo dentro dos vozes Foi pariu, é com a Câmara, hein De lá pra cá A Câmara do Carvalho Abordilha nesse boi, Júnior O que é que é para trás Vai lá Agora vem chegando o Beto Vinho Aí a reapresentação dele moindo aqui Ele molhava a equipe J.A. Grosso é Guaia Vem, mete o filho, tirando E aí o Topra vem seguindo Já prepara Felipe Marque Tá tudo certo agora Representando o estado do Rio Grande do Norte E aí o Popó passou a foto na Câmara do Boi Trabalha a contrária Registro, Raquel, a contrária Vem pra parte Segura É o Boi É o Boi É o Boi Felipe está na pista agora Felipe Marques É aí aqui a apresentação do Pernambuco Felipe Marques Olha o Dr. Felipe O Placê vai trabalhando em contrário O Felipe Ou da primeira vez, Pai Agora deixa eu passar o Boi Traz o Boi Felipe Marques vem aí Vai trabalhando em contrário O Felipe na forma da Câmara do Boi Passou a volta Felipe Marques Vem Pra fazer valer Pra fazer Segura 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 Ele vem lá pra cá Na porta da Câmara do Boi Feito Freire Ele vem com ele É a sua mão É pra fazer Falei A caralho de coelho Eu vou morar E já que vem Vem lá perto do Santos Já que vem lá Deve ele Já passou do lado Fica aqui pra pra ver Se ainda vem Eu vou morar Deve ele É o grupo Pernambuco E convidando pra Maquejar de outubro Tá a quejar de outubro Ana Fernando Lucenas Mais E de meio milhão Em prêmios Aitiano Marais A sua volta Na Câmara do Boi Deve ele Controla Vai Pra fazer Valer Segura Valeu Boi Atenção Pedro Direi Atenção Pedro Direi Comparecer Da Secretaria Por favor E carinho Vai que vem Chegando agora A delegação De Santa Cruz O que é favorinho Pode ser contra A favor E é por todo Aí vem A representação Do Vulto O que é Vem Os seis que estão Na moto Não deixeu Deu uma moto Pra campeão De seis Tá tudo que você Precisa agora Ricardo O que é O que é Carinho Vai trabalhando Vai comprolando E vem Pela pra cá Na porta Câmara Do Boi Mais uma volta Levanta E vem Ele Representando O State Pernambuco É pra fazer Valer Santa Cando Cap Vem Vem Aqui volta Lá Já tem Morável Parque Garrote Vem chegando Vem a delegação De Gavinhas Tá aí Sinto Sinto Aí Valeu Ok Agora Também Chitado de Gavinhas Parque Garrote Tudo certo É com você Entré Autorizou Foi partiu Na contramão A rua Arruma Arruma Lá Arruma E vem Isso Autorizou Posição Correta Ele vai Trabalhando Controla Na porta Na cama No Boi Vem 1 a 0 É pra fazer Valeu Segura A mais antiga, virou o Brasil E já no parque já tem alguém no velho trazendo mais de 350 mil Tempo é lá, mete, vir, portal, autorizou Cacá Passou a volta que abriu e Cacá mora, controla, vem É na sua mão, Cacá segura Júnior, vou ativar, eu vou quebra, que volta lá E já vem de molhar, mandou pra derrotar, já vem gigante Aqui é o terceiro Júnior, Júnior, vou ativar Vem, vem, vem lá pra cá, só antecipou, Júnior Só entre lá pra cá De tudo, tem que ter o fim da volta É, no dia 2 temos um grande, ele deu um mega Ele deu dois dias, tinha um remate do martelo Lá em Caracajú numa gran batida Sem odds pra você em dois dias Aí vem, Beto Filho A sua volta acaba do bom encontro lá, Beto Filho Vem na posição pra fazer valer, segura, Beto Beto, mais dois, três Ok, pode chegar na cinco na rodada Isso Representando, gol top, Beto Santa Cruz do Capimaribe na pista agora Autorizou que adesse muito aqui, o Miguel vai pra cá O Camorra vem com ele Ele bateu na contramão, vai ter que não consertar por lá Oi, Miguel agora, hoje em São Correta pra ele Autorizou vai trabalhando, controla Na câmara do Boi já passou a volta, ele é sem controla Ele representando o Santa Cruz do Capimaribe Segura! Tem se apresentar o meu amigo Cristóvão Juiz e Júnior Mega Valdô Quais? Está na perna do Júnior Hotfile pra fechar a rodada A equipe representa a gravação E aí, representando o meu amigo Cristóvão Juiz e Júnior Hotfile Vem, de lá pra cá Passou a volta da câmara do Boi, Júnior Hotfile E aí, representando na venda de ações E pra fazer valer, segura Esse resultado, 4x0 valendo a rodada Aqui, Major C10 Quinta colocação 208 Lucas Morbi, Ezequema, representação do Lucas Morbi, Caraguaru, Pertamuco 1015 Júnior Hotfile, Beto Bruno, representação de Vila Rações, Vertentes, Pertamuco 1021 Petro Filho e Popor, representação de J.A. Agropecuária, Limoírio, Pertamuco 118 Felipe Marques, representação do Parque MVM, Grupo JM C.A. Agropecuária do Norte, Rio Grande do Norte 21-04 Ricardo Imi, Lucas Morbi, representação de Gold, Gold Top 10 Santa Cruz, o Campo de Marília, Pertamuco 30-30 Perto de trás, C.A. Agropecuária, representação do Parque da Rote, Cacinhas, Pertamuco 41-34 C.A. Agropecuária, representação do Vila C.A. Chank, Surubim, Pertamuco 3-4 agora São 4 agora, né que faz? Aqui, aqui, só pra ver, só aí, aqui, amigo J.A. Agropecuária, que nos 4 que vem agora para você, no título de campeão, apenas 2 ainda estão na disputa da moto, estão na premiação, ok? Portanto, essa é a oportunidade de dizer assim, ganhei uma moto só, viu? É agora. Os 4 aí, para quem são eles? Por vontade, fala o nome e o estado deles aí, por favor. Está na premiação da moto zero quilômetros, Jair Tordatas e o Diogo Moraes. Os 4 que vem, meu amigo J.A. Agropecuária, representação do Rio Grande do Norte, Leito Freitas, representando o estado do Pernambuco, Diogo Moraes também, representando o Pernambuco, e todo em parceria, representando a Paraíba. Ok, pai, então são os 4 aí, estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco e o estado do Pernambuco. Mais anos do que rachar a moto, pelo que não, Cleito, pelo que não. Para o grande campeão, para um dos dois, para um dos dois, 10 mil, para um dos quatro, é, disputa final agora, questão 4, agora questão 4, bora, 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 representa a capitão do pastel, Tangará, Rio Grande do Norte, equipe, retiou logo todo, aí na pista agora, bora, 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 e peça a manhada, para acontecer o campeão nessa rodada agora, pai, vambora. Hora para passar o oito de novo, ex. Autorizou, autorizou, meio partiu na contramar, e agora? Autorizou, caderno, tá isso, vem de lá pra cá, ele vai trabalhando em controlo, vem, na calda do bom, já recebe a calda, responsabilidade, ele bota o pé agora, pai, e pra você, falei! Leito, frente, a selva quebra, que vem, chegando, a dopla, para e volta, já vem do Moral, já torna, vem o Mara, sabe que o do Carvalho, Jogo Moraes, e a cabeça, e aí, dá o trabalho, a torne, passa a linha, aí vem a pé, a apresentação, o pé da boca, chegando agora. Foi o outro que não aceitou, arrachar a moto, e foi o outro. Edu, duas vezes já. Jogo Moraes, é a que vem, chegando, e aí, tá tudo pronto agora. Autorizou, foi que vale, uma bola, uma parceira, Jogo, passou a bola pra cá, o meu irmão, Diego Moraes, controla, é pra fazer, valeu! Valeu, oi. Olha, parceria que vem, chegando, é o Vaquê, vai que vem, no Moral, mandou o plano, para voltar, se apresenta, e agora, o Carvalho, aí, vem a representação, tem para a mira, vê o supermercado, e o Superbox, e vai! O que é que vai? O que é que vai? Ele vai, trabalhando, ele vai, trabalhando, ele vai, trabalhando, ele vai, trabalhando, e de lá, pra cá, o boy vai, diminuindo, a velocidade, ficou, pra praga. O cara, tá aparecendo, passou a bola, pra cá, no Mancleto, feita, segura! E aí, representando, A Paraíba tem que matar o banho pra empatar E pra fata é paraíba Você não está aí, paraíba, que conclui a rodada Algum bom recurso aí, Major O AXI aproveitaram, uma dupla fez, três perderam Dos três que perderam, essa última dupla agora vai com recurso alternativo Jair, o Tontas e o Vitoré A representação do Ratinho Longtour Performance Rose, Tagará, Rio Grande do Norte E ao Zéu Clayton Freitas, a representação do Ratinho de Carvalho São Beto do Mundo, a Pernambuco Volta dois Dois que voltam agora, vem a representação do Pernambuco Versus a Paraíba Elisa, vem chegando, vem do modelo, pode voltar a ver agora De Diego Moraes Agora o duelo, a gente de Paraíba e Pernambuco De Diego Moraes, aqui vem chegando Galera, estamos aqui embaixo de dores Da disputa da categoria aspirante Todo mundo em busca do seu desempenho brasileiro Se inscreve no nosso canal, deixa o like Compartilha, é o Brasil inteiro Descobrir porque é que nós somos amantes na bateria Apaixonados pelo lado brasileiro, valeu? Valeu, obrigado, eu juro Vamos lá, parceiro Está tudo certo agora Autorizou que a Berta vai trabalhando, vai com a Bela Vacina, a Ebrequeira, a cabeça do Zé para a Parima A sua volta é com o Doutor da Fata, mas não para lá, não vem Rode, vai ser ilha, é a sua balcone É para fazer, valeu, segura Valeu, goi Valeu, goi Longo Moraes, já queixando a filha dos seus dedos de momento O Paragos, quero goi, eu sou mesmo Com a responsabilidade total do Brasil, valeu Valeu, goi Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem que matar o Pantilogo É para fazer, sabeu, tio, goi Valeu, goi Valeu, goi Doni, parceirinha que vem chegando agora A responsabilidade é dele de fazer valer Para empatar tudo, Maravilha, via para aí, mano Vamos lá, Maravilha, quem está vendo? Vem montando o Pinslet Steel de Aveiro Morial Para você, não vou de a sua vez Então, olha, vem Doni, parceirinha O Pantilogo O jovem, cavalo e maqueiro que vem pontuando E concorrendo ao campeonato na temporada Se for para cá, o tributo da Pantilogo Vai com a Rolando e vai virar para cá Inter, Lep, Estil, Tori, parceria Está na sua mão É para fazer valer Segura, Doni Valeu, goi Valeu, goi, parceiro Novamente, faltam dois Já torna a fim Tego Moraes para começar Mais uma rodada Oi, Gerson Valeu, goi Valeu, goi Valeu, goi Valeu, goi Valeu, goi Valeu, goi Vai trabalhar com o C14-LVGAR Para cá Vai emagabar O Dino De campeão Na sua foto De acampar muito A URG Do Fé Do Fé 2.2 Esse é a sotaque Agora, Tome parceira Terapia E a Tereza De campeão Marquinhos Bois 4.2 Vai Viu E Si Do Do Rolando Obrigado Autorização Forne Parceria Vé Dico Dico Vamos fazer o jogo pra ser o campeão A parede vai ter que correr É pra participar Atenção Por esse resultado aí Eu pego na segunda colocação Meu amigo Cristão Bandoí Vamos fazer um pouco Mas vamos passar aqui mais perto Outra luta Pedro Aguardando ver ele Passar aqui na doze A gente passa aqui Vamos acabar em ver ele Eu pego na doze A gente tem a emoção porque ele vinha lutando várias e várias vezes Porque ele está muito feliz também, é o filho dele que está em casa Só Jesus sabe como a gente está É isso aí, é maravilhoso Obrigado Temos que fazer tudo para a gente Mas pega os quinhentos, pega os quinhentos Olha, não fica mais quinhentos E isso foi gratidão Com certeza Está tudo em óculos, eu sou o controle Eu sei que nessa hora a gente está muito feliz Porque tudo está acontecendo Eu sou o controle Eu sou o controle A gente está chorando Meus filhos que estão em casa Minha mãe, meu pai, minha sobrinha E os meus amigos que estão em casa As ferias E eu sou o controle Eu sou o controle Eu sou o controle Eu sou o controle Eu sou o controle